tudo aí mexeu com o PC né fala que faixa preta que fogo dourado cara pelo que eu vi nada mudou né o que tava assistindo eu tava assistindo vocês perderam foi isso tipo ganhamos terminamos aonde quer dizer começamos onde terminamos ontem na derrota ah é a última gente perdeu pelo que eu vi ali que foi duro né